Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem instalar a aplicação da caixa direta. Portanto, vocês vão ao vosso, neste caso eu vou ao Play Store e vou escrever caixa direta. Toca ali onde diz instalar. Deixa eu aguardar por causa. Está quase. E portanto, isto é uma situação em que eu desinstalei e voltei a instalar, está bem? Isto não é uma adesão. Toca em abrir. Toca em abrir aqui embaixo. Vai-me direcionar para a aplicação, como podem ver. Vou colocar permitir, para aceder aos contactos. E agora marco o meu número de contrato que eu já sei qual é. E depois marco o meu código da caixa direta. Terminar aqui as configurações. Associar o dispositivo. Marcar o código. E já está. Terminar depois as configurações. Podem fazer agora ou fazer mais tarde. Põe em continuar. E já está, pessoal. Já fiz aqui a instalação da caixa direta. Está bem? Tudo por hoje. Espero ter ajudado. Até à próxima. Tchau. Tchau.